As autoridades governamentais pretendem desativar de forma gradual os centros de acolhimento das famílias afetadas pelas chuvas e inundações, com o objetivo de reduzir o risco de eclosão de doenças relacionadas com a água, como malária, cólera e diarreias. Dados do setor da saúde indicam que Moçambique notificou só este ano mais de 3.800 casos de cólera, dos quais 24 resultaram em óbitos, a maioria nas províncias do Niassa, Nampula, Tete e Gaza. As estatísticas mostram tendência de alastramento da doença, que já foi confirmada em 26 distritos desde a sua eclosão em setembro último. De referir que até ao último sábado, o número de pessoas afetadas era de pouco mais de 28,6 mil, o correspondente a 5,7 mil famílias. Entretanto, até ao domingo, dados pela presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Luísa MEC, a partir do distrito de Buane, indicavam que mais de 36,7 mil pessoas, até agora contabilizadas, foram afetadas pelas inundações, o que corresponde a 7,3 mil famílias e igual número de casas inundadas e 6 óbitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.